Não só pelas festividades juninas, também pelo dia dos namorados, muita coisa linda, muita coisa maravilhosa que você pode estar fazendo aí para o seu amor, você pode estar beneficiando ele com uma ceixa, com um presente, com uma noite romântica, com o que vocês quiserem. Mas também, vocês podem estar aí curtindo, junto com o meu querido pastor que vai estar falando melhor do evento, é uma festividade diferenciada com o seu amor, na presença do Senhor. Dia 12 é dia do namorado, mas dia 17 tem um show que é maravilhoso, que vai marcar também a vida de vocês aqui, e ele tem um convite super especial. E o Vanderberg está aqui e vai fazer esse convite ao vivo aqui para vocês. E eu tenho certeza que é bem, você pode ouvir, minha gente, eu já estou aqui dizendo ali, eu quero ouvir. Que eu amo, gente, eu só escuto para os cagós. E aí, meus amores, tudo bom, Xerlin? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, meu amigo, e aí, muitas novidades. Muitas novidades, muitas novidades, paz do Senhor, né? Amém. Muitas novidades, paz do Senhor, nós nos assistindo, né? Hoje é uma noite, uma noite não, uma manhã de bênção, né? Uma manhã da gente. É, uma manhã da gente. Uma manhã da gente mesmo, gente de bênção. É verdade. Eu tenho um convite especial para você e para todos os telespectadores, né, que vai ter um tempo na presença de Deus tremendo. É verdade. Eu sempre costumo dizer assim, dia das mães, dia dos namorados, dia de filho, dia... É todo dia, minha gente, porque a gente não está com uma pessoa todo dia, né? Então, todo dia é dia dos namorados, dia de também estar com Deus, dia de estar... Dia com Deus não pode faltar, não. Tem o momento, viu? Todos os dias. Esse aí, ó, é fiel. Seu parceiro fiel. E esse show que ele vai trazer aqui para a gente, que esse é evento, é um evento que até comida típica vai ter. Sim, pamonha, canjinha. Estava me dizendo já que ia ter umas comidinhas típicas, rapaz, mas vai ser bom então. Sim, com certeza, com certeza. Vai ser ótimo, maravilhoso, ter comida típica, vai ter muito forró gospel, não é? A Vila Ibenesta trazendo aí Gabriela Rocha. Eu estou vendo aqui já o símbolozinho, já com o... Já o símbolo, já. Sapelo de palha e tudo. Já temos 15 anos já desse projeto, né? Que começou numa carreta palco, daí está passando algumas imagens por aí, daqui a pouco vai chegar algumas imagens. Começou numa carreta palco, não é? E foi crescendo... Coloca as imagens aqui enquanto ele fala, gente. Isso, vai. Pronto, tudo... Pronto, é isso aí. Tem algumas imagens também no YouTube também da Vila Ibenesta. Pronto, a multidão toda. Olha que animação. Esse é o povo todo. A gente recebe assim, uns 25 a 30 mil pessoas nesse evento. É um evento jovem. Gente, é bom demais. Mas é da família, né? Você vai pra lá, você vai socializar, você vai conhecer pessoas. E tem camarote, tem comida típica, tem parque. Estamos retornando, passamos uns anos sem funcionar, mas estamos voltando com a Vila Ibenesa. E assim, outro espaço, ia ser um ar livre, porque a festa é o ar livre, né? É tipo assim, aquela coisa da Campina Grande, né? Aquela mesma ideia de Campina Grande. Só que agora, nós estamos voltando a Domus Hall, com mais segurança, com climatização. É tudo... Um local fechadinho. Um local fechadinho, organizado, seguro. Você pode levar sua família inteira, participar, vai ter muita festa. E começa a partir de que horas abre? Às 16 horas abre o portão, hein? Às 16 horas já tá abrindo pra todo mundo. Já tá, 19h30, já está ali começando forró gospel, né? É maravilhoso, quebrando tabus, né? É porque tem gente que diz, tem forró no gospel, tem, hein? Tem forró, tem forró de igreja, que negócio que pode... Tem tudo, um pouquinho, viu? Tem, claro, porque toda música, todo som é pra ele, é pra glória dele, é dele, vem dele e volta pra ele, né? As pessoas têm uma resistência e quebramos muito isso, viu? Marília, quebramos muito essa questão de, ah, porque estão querendo, estão com saudade do mundo. E a gente escuta muito isso. É, falam, estão com saudade do mundo. Você nem sente saudade, num lugar desse. É bom. Você tá lá dentro, você não tem bebida, você não tem droga, você tem uma alegria que só... É, uma alegria que só a Deus explica. E o mais interessante é porque as pessoas acham que o crente, ele não é feliz e ele não se diverte, né? Se diverte muito, né? Ele é festeiro. É? Ele é festeiro. É verdade. O crente é festeiro. São felizes, alegres, festeiros, do mesmo jeito. É verdade. Olha aí, ó. E tem paz. Um exemplo, mostra? Você não é pastor. Tá vendo aí? Mas não é porque tem paz. O melhor que tem paz, você sai daí, ó. Não tem dor de cabeça. Não. Tem, não. Não tem ressaca. Não tem ressaca. Não tem confusão com família. Não tem ciúme em casal. Não tem aquela coisa que é dia do namorado, né? E vai ter também lá o dia do namorado, vai ter lá o lugar do... Vai ter uma festa lá do beijo, vai ter um... Ó, é a barriga do beijo. É, vai ter a barriga do beijo. Só pra namorada. Só pra namorada e casal. Só pra namorada e casal. E olha, e é só por aí. Namorada é só isso. É só beijinho. Beijinho. Mas enfim, essa é a importância, né? De fortalecer essa cultura nordestina junto com, né? Com o pessoal da igreja. Igreja. E eu falo sempre assim, não tem esse negócio de religião. É um show gospel, mas é um show pra todos. Gosta, abrange. Pra todos, né? Não é só pra pessoal da igreja evangélica, né? Mas o pessoal, os católicos também gostam muito. Com certeza. Porque o evento é organizado pelo Templo Ebenezer. Mas isso aí é pra toda igreja, todo o corpo de Cristo. Exatamente. Os católicos, os filhos. Você acredita em Deus, né? Pode ir. Família. Família. E aí, vamos lá. Vai ser dia 17. Dia 17. Ah, vamos lá. Eu acho que vai dar uns 14 dias daqui a duas semanas. Duas semanas, dia 17, às 19 horas começa. Às 16 horas, os portões seados. Às 19 horas começa a nossa festa com muito forró. Aí, eu tenho aqui uma listinha. Vai, passa a fazer. Deixa eu passar a listinha. Vai estar. Deixa eu passar a listinha. Eu sei que Gabriela vai estar. Eu já tô aqui, não acredito que Gabriela vai estar. Pra convidar com seu esposo, viu? Pra fazer parte. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu esposo nem tá aqui, mas enfim. Ô, meu Deus do céu. Aí, eu vou dizer, ele, bozão, eu vou ouvir isso porque é gospel, moço. Não é gospel. Com certeza. Vamos lá dançar, vamos celebrar. Já tivemos aí a Aline Barros. Gente, eu já fui num show gospel. É muito bom. É muito bom. É animado. É ótimo. É ótimo, viu? É verdade. Vários shows. Nós já tivemos lá na nossa Vila Benésia. Nós já tivemos a Aline Barros, Anson Freire. Ai, Aline Barros é muito bom. Alcorum, já tivemos, Fernanda Brum já é de casa praticamente. Fernanda Brum é ótimo. É maravilhosa, né? Já tivemos de casa praticamente. Deixa eu ver, meu Deus, meu Deus. A Aline Barros também é maravilhosa, gente. Ai, meu Deus. Canção. Todo mundo é bom, assim. Sonho e louvor, que é muito forró também, Sonho e louvor. E aí, Ari, tu vai, Ari? Vai, vamos ali. Vai, com certeza. Vai com a família. É, com certeza. Mas vamos lá, vamos ter quem agora? Vamos ter Léomir do Iri. Bota aqui, ó, gente. A gente tem aqui um... Tem um banner, né? Bannerzinho. Pronto, vamos ter Léomir. E quem vai estar? Pronto, olha aí a animação. É o maior... Essa aí é a igreja. Olha aí, a igreja. Esse é o templo, né? Aê! Vamos lá, olha aí, ó, todo mundo. Ah, Léomir já veio aqui, gente, do Iri. Sempre vem aqui cantar e ele é bem animado também. É, bem animado. Temos aqui, ó, a Gabriela e louvor. Louvor do templo, eu e a minha irmã, a pastora Michelle, também, estará conosco também. Vocês são parecidos, viu? Então, né, irmãos? Eu e ela cantando por ron. É parecido, gente, vocês dois. Mas tem que ser parecido, né? Que é tudo mesmo... Ei, vocês são gêmeos, né? Não, não. Parecidos demais, não são? Gente, parece. É porque a família da gente tem aquela parte, né? Que tem a fisionomia forte, né? É, é muito parecido. Puxando nosso pai, nossa mãe também. Tudo bem parecido, minha boca, tudo parecido, gente. Tudo certinho, né? É. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. E começa com quem aí? Pronto, então... Como é que tá a programação? Então, a programação é Léo do... Léo do... Léo do... Ele abre. Ele vai abrir, Léo do... Ele vai ter... Então, quer curtir muito, dançar muito, é, Léo... Swingueira, dançar, agitação. Agitação, aí depois vê louvor do tempo, que é forró mesmo. Aham. Aí, Gabriela vem com a música dela, que tá estourada aí, né? No Brasil todo, né? Quer dizer, todas as igrejas estão cantando. Coloca aí, Gabriela. Me atraiu, bota a Gabriela aí. Coloca a Gabriela aí. Bota a Gabriela aí, me atraiu. A Gabriela é... Bota a música da Gabriela aí, vai. Gabriela todo mundo conhece, gente. Não é possível. Eu venho escutando o gospel direto no meu carro, é só gospel, né? E eu vou tentar trazê-la aqui, viu? Meu diz, é só gospel. Eu vou ver se eu consigo trazê-la aqui também, pra ter uma oportunidade. Se você conseguir, ótimo, né? Se nos permitir, com certeza, né? Ótimo, ótimo. Ela chega na sexta? Chega na sexta-feira. Se ela chegar... Não, ela chega na sexta, não chega na sexta. Sexta, mas pela manhã, né? Da manhã. Nosso programa é ao vivo, então a gente pode fazer matéria com ela lá depois, né? A gente pode ver uma matéria com a Gabriela aí. Já que estamos passando aqui... Vamos lá. ...na música dela, eu queria... Posso passar algum apoio aqui? Sim, sim. Que é importante a gente falar de apoio. Sim, com certeza. De gente que acredita, né? No projeto. Sim, com certeza. É nosso grupo Dias, Dias Neto, né? A Cistore, a Policlínica Amiga, a Joy Eventos, a Sulim Esporte, a TV Márcia, também está ajudando, Alex Filipe, também está ajudando muito. TV Correio também. E Arapuã. Com certeza. E a gente sempre está aí junto com vocês, né? Pois é, que não pode faltar. Não pode, de jeito maneiro, né? Pois é. Eita, meu amigo. Mas olha, vai ser sucesso total. Vai. Com certeza, mais um sucesso aí, minha gente. Vai ser muito bom. Então está todo mundo convidado aí, viu? Dia dos Namorados é todo dia, vai comemorar também lá, nesse evento que vai ser só bênção. Gabriela, mulher, o que é que você trouxe hoje para a gente? Conta as novidades aí. Muitos pedidos já para o Dias Neto.